Música Olá pessoal do canal André Pedras Preciosas Gente, tô aqui com o diamante, tá? Tô fazendo esse vídeo aqui na minha casa Como o tempo tá de chuva O vídeo anterior eu fiz aí mostrando Como você prospectar em tua casa Quando estiver chovendo Porque nós que mexemos com garimpo Muitas vezes a gente fica entediado Ao saber que tá chovendo E não dá pra fazer nada Esse diamante aqui é um diamante Amarelo canário, tá? Muito lindo Sou apaixonada com ele Esse é meu xodózinho de coração, olha aí O diamante, gente, ele tem seu próprio DNA Seu próprio brilho Extremamente escorregadio Você pode ver que esse aqui ainda tem uns pontos de carbono Dentro dele, ó É o que eu sempre falo Esse aqui não tá totalmente limpo Que eu ainda tenho que limpar ele Geralmente a gente usa ácido pra limpar Esse aqui tá com um pouquinho de sujeira Mas Dá pra Pôr ele limpinho Olha aí, o próprio DNA do diamante Ele tem os seus próprios desenhos Formas Deixa eu ver aqui Não repara não, galera Que eu sou uma negação pra filmagem, viu? É porque Eu tenho o costume de tremer bastante, viu, gente? E eu acho que isso que dificulta Eu tá focando aí pra vocês Mas Como é pequeno Não tem como Eu fazer de outra forma E o diamante também Ó Tava com a luz acesa Eu não vi Não precisa de luz Olha aí Ele já tem seu brilho próprio O seu DNA Ele não precisa de luz Olha isso aqui Deixa eu virar Aqui ele está totalmente sem luz Ó Vou virando ele pra vocês entenderem O que é um diamante Olha o brilho Liso, 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 liso Pra onde eu viro ele Ele vai estar brilhando Muita gente confunde Topázio Cristal Com diamante E não é diamante, gente Olha aí Olha aí Deixa eu ver se eu vou conseguir Focar ele aqui Do jeito que eu quero focar Pra vocês Pera aí Tô fazendo uns vídeos em casa, galera E Todos aí que tem canal Sabe que não pode ficar muito tempo Também sem fazer vídeo, né? Tem que ter conteúdo E eu resolvi fazer uns vídeos em casa Vamos nessa É assim que a gente faz Gente, não tá dando muito bem Porque eu não consigo mesmo Não adianta que a Andréia Vocês já estão acostumadas Todos os inscritos no meu canal Já estão acostumados comigo Porque eu tento, tento Eu até brinco nos vídeos Que eu vou comprar uma foca Pra focar Aí, até que enfim focou Esse é um diamante Amarelo Canário Tá? Ele tá um pouquinho sujo Estríssimo Mas lindo, lindo, lindo Esse aqui é meu xodó, viu, gente? É um dos achados aí Do canal André Pedras Preciosas Eu nunca tinha mostrado ele Dessa forma aí pra vocês Tá? Mostrei, eu acho Se eu não me engano Acho que mostrei numa live E o pessoal ficou Ah, mostra aí um diamante Aí eu fui lá Peguei e mostrei Numa live Mas não tinha mostrado ele Detalhadamente Como estou mostrando aí pra vocês Olha aí, galera O que eu falo O diamante Vocês podem reparar Que ele tá Ferrugem dentro E uns pontinhos pretos Que é o carbono Olha aí Porque o diamante é isso, gente Carbono Então aqui Vou pegar ele aqui Um pouquinho na mão Com muito cuidado Porque se cair Já era Todo mundo sabe disso Que diamante escorrega muito Se cair no chão Ele não vai cair aqui Vai cair bem longe Você não acha Não encontra A dureza do diamante É de 10 Tá? Tchau Tchau Tchau